Mais um instrumento chegou aqui na luteiria, uma Stratocaster preta, bem bonita, novinha essa guitarra, é uma Valdemann, detalhe no Headstock, Usa Design Street Series. Precisa fazer uma regulagem geral, o cliente disse que a corda C está abafada quando liga no amplificador. Aqui nós temos uma altura de ponte um pouco elevada, vou mostrar aqui melhor, a ponta está um pouquinho elevada, a altura das cordas também está bem alta, o braço está um pouco torto, então tem que jogar um sensor, dá uma olhada aqui, a gente vem aqui no meio, bem longe dos Stratocaster, esse braço está bem torto, precisa fazer uma regulagem geral nele. Capitador simples, provavelmente é de cerâmico, né? Capitador cerâmico, que é o que vem nessas guitarras de entrada. detalhe do Headstock de novo, acho interessante essas tarraxas, deixa eu mostrar aqui. não sei o ano dessa guitarra, mas ela vem com essa tarraxa, modelo antigo, anos 90, que ela não é totalmente blindada, eu tive uma Golden Stratocaster que vem com uma tarraxa assim, só difere aqui. a Golden que eu tinha na época, montada nos anos 90, aqui era totalmente da mesma material. e aqui é aberto, então vamos dar uma fechada. vou focar aqui. vou fazer regular a janela geral agora, limpeza de escala, hidratação. abri aqui o compartimento das molas, vou dar uma olhada com onde está a regulagem aqui, dá para ter uma ideia também da madeira. não sei que madeira que é, mas é bem clarinha. estou muito novinho, vou dar uma regulada agora na altura da ponte. uma dica aqui, esse nute é um nute simples, que deve ser de plástico, pela cor até, muito branquinho, muito simples, e o cliente disse que a corda C está pegando um pouco aqui, sendo um som um pouco abafado. então a minha dica é fazer isso aqui, com todas as cordas obviamente, pega uma lapiseira, ponta fina, vem aqui, e pinta aqui dentro, grafite, ao invés de você colocar pó de grafite, vai sujar muito, você pega a ponta da lapiseira e passa por entre as cordas, e a corda corre melhor aqui. fiz uma abertura também em todos, porque estava muito fininho, então a corda mesmo não estava segurando muito bem, agora ela está melhor, está entrando melhor aqui. então agora não vai segurar mais. Outra dica que eu dou, esses parafusinhos aqui, às vezes ficam muito frouxos, então desafina muito, por incrível que pareça, esse parafusinho ajuda muito, então quando você aperta aqui, ela fica um pouco mais firme, ela segura mais um pouco a afinação, vou dar uma apertadinha nesses parafusos aqui de leve. Vou mostrar para vocês o detalhe aqui do encaixe do braço, para que o braço suba um pouquinho mais. Normalmente, guitarras que não são tops de linhas, guitarras de baixo custo, nem sempre isso acontece, mas eu já vi muitos, você precisa colocar um calço aqui, para que a guitarra suba um pouquinho, não fique com as cordas tão altas. Esse é um modelo, aquele tipo de guitarra, feita em alta escala, não é uma questão de marca, mas é uma questão de fazer várias guitarras, ao mesmo tempo, e não dar o devido cuidado na hora da construção. aqui a gente pode ver também um detalhe, que este corpo aqui é um corpo de compensado, dá para ver as várias partes de madeira aqui, por isso que no outro pedaço do vídeo, dá para ver a madeira bem clarinha, mas dá para ver que é bem fraquinha, então é só uma guitarra de compensado no corpo. então para a ponte, obviamente, ela não desce, porque o braço está muito baixo, e tende a puxar as cordas nesse sentido, então não dá ajuste de tensor também, então eu preciso subir aqui, para que as cordas fiquem mais juntas da escala, e eu consigo ter uma tocabilidade melhor, depois de regulada com essa guitarra. Vou fazer o serviço agora. lembrando aqui o que eu fiz nessa guitarra, corpo de compensado, fiz o ajuste de oitavas, regulei a altura da ponte, ela ainda ficou um pouquinho alta aqui, eu ainda deixei essa regulagem um pouco mais alta, de propósito. A altura das cordas, tive que colocar um calço aqui embaixo, para que esse braço subisse um pouco, e desse a regulagem de altura das cordas, para que ficassem retas, em relação ao braço. Fiz uma hidratação aqui, uma lubrificação, melhor dizendo, para que as cordas correm melhor aqui dentro. Fiz o ajuste aqui das tarraxas. Deixei o ângulo dos carrinhos também, em relação ao raio da escala certinho. E essa guitarra ficou bem melhor. Ela não tem muita estabilidade na afinação, corpo de compensado muito mole, ela não segura muito a afinação, principalmente de oitavas, a ponte também não fica estável, de jeito nenhum. Mas ela está regulada, está bem macia para tocar agora. Vou fazer um som para vocês, terem uma noção desses captadores aqui também, que provavelmente são cerâmicos. Não mexer na parte elétrica, porque ela não tá novinha. Vamos continuar com a produção dela agora. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL